Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Deixa eu escolher